Aquele dia, meia-noite, era dez horas O sol brilhava vermelho que nem coalhada E a lua cheia, redonda, que nem tamanto E em silêncio eu fui cantar pra minha amada Quando cheguei lá na janela e cantei Quase chorei, a verdade eu não nego Cantei a falsa, lágrimas de um guarda-chuva E a grande obra, o triste olhar de um pobre cego Minha querida, sorrindo, estava chorando Olhos brilhando, igual uma noite escura Sua amiguice, sincera, estava fingindo Com sua alma, negra, vaidosa e pura Minha querida, ouvir a minha voz Límpida, cristalina e roupa Notei, já estava quase louca Subindo a escada, descendo para o jardim Sentou num banco de madeira de pedra E cantou assim Querido cantor, a tua canção Encheu de amor o meu coração Se cantar sempre foi nosso ofício Vamos cantar juntinho no auspício Tchau